MÚSICA 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 E a quadra inventora eu vou virar a chuva ao prato E o pior delíquio não, o meu peço tá pelado E o pior delíquio não, o meu peço tá pelado E o pior delíquio não, o meu peço tá pelado E o pior delíquio não, o meu peço tá pelado E o pior delíquio não, o meu peço tá pelado E o pior delíquio não, o meu peço tá pelado E o pior delíquio não, o meu peço tá pelado E o pior delíquio não, o meu peço tá pelado E o pior delíquio não, o meu peço tá pelado